E os salves especiais do vídeo de hoje vão para Arthur Magalhães Araújo, um salve pra você meu amigo Também vou mandar um salve pro Cucão Tricolor Ou Cucau Tricolor, eu não sei a pronúncia certa E também por último, um salve para o Guilherme Aguiar Se você quiser receber um salve especial no próximo vídeo, as regras são bem simples É só você clicar no gostei, se inscrever aqui no canal e comentar o máximo de vezes possível Hashtag manda salve Elba Os três que mais comentarem, irem receber salve especial no início do próximo vídeo Boa sorte! E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada No vídeo de hoje eu trago vocês mais algumas novidades relacionadas ao PES 2022 Ao Wii Football, né rapaziada? Temos muitas notícias verídicas que iremos trazer No vídeo de hoje sobre esse novo game da Konami que sairá em breve, né cara? Então lembrando, desde o começo do vídeo já clica no gostei e também se inscreve aqui no canal Para não perder mais nada, eu estou trazendo dois a três vídeos por dia Cobrindo vocês de todas as novidades relacionadas a esse novo game, PES 2022 Então se inscreve aqui para não perder nada e ativa o sininho Porque sempre que eu postar um vídeo novo, você será notificado na hora E sem perder tempo, bora para o vídeo Bom rapaziada, o vídeo de hoje tem muitas informações que eu não trouxe anteriormente Por ter muitas informações, talvez eu faça em uma segunda parte contendo o resto Porque é claro que se eu tacar tudo em um vídeo só, talvez o vídeo fique muito longo Muito enjoativo, muito enrolado Muitas pessoas talvez não cheguem por entender ou até saem um pouco antes, né cara? Porque quando o vídeo fica muito longo, eu sei que vocês não conseguem ter paciência de assistir até o final Então talvez eu separe em duas partes para além de ficar melhor para vocês entenderem Realmente ficar mais fácil para vocês acompanharem todas as novidades Já que eu vou explicar cada uma delas de forma bem detalhada Porque se eu for trazer só da forma que está escrito, muitas pessoas podem não entender como é que ela funcionará Basicamente, né cara? Então vamos lá, mano, vamos sem perder tempo Eu vou gravar tudo numa tacada só, dependendo do tempo que ficar o vídeo E se ficar ou não dinâmico, eu pretendo sim trazer uma parte 2 É claro que se eu fizer em duas partes, logo mais do que vocês estão vendo nesse vídeo Já sairá a segunda parte com o restante das novidades, fechou? Então vamos lá, mano, vamos para o que importa Bom, a princípio, vamos falar hoje que foi confirmado no dia de ontem, na verdade No dia de ontem vocês estão vendo esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo no mesmo dia Já que eu estou gravando ele pela madrugada para sair pela manhã para vocês Mas sim, tivemos no último dia 23 de julho a confirmação do prolongamento do contrato entre Konami e Liga Russa Como vocês estão vendo aí na tela, o contrato foi confirmado ser prolongado e renovado por mais uma temporada Até então esse contrato de exclusividade que era válido por 3 anos chegou ao fim nesse último PES E caso não viesse a ser renovado, obviamente a Liga Russa está aí assim deixando o PES 2022 Só que houve a confirmação sim da renovação por mais um ano desse contrato É claro que assim que ele se encerrar é sim cabível com que as partes conversem por mais um ano de renovação Então basicamente esse contrato queria se encerrar no fim do PES 2021 agora Sem ser válido até o término do PES 2022, eu não sei se eu posso falar dessa forma né Mas até o término do ano que vem E é claro que se esse contrato não vier a ser renovado, a equipe e a Liga tem que ficar genérica Obviamente ela deve ser retirada em uma atualização futura Mas pelo menos até o ano que vem essa Liga se promete sim estar exclusiva de forma oficial Presente em futebol Além da Liga Russa também tivemos novidades oficiais relacionadas à Master League Rapaziada, que é algo muito esperado por muitos fãs Eu acho que a maioria dos fãs estão sim ansiosos pelas notícias e pelas informações da Master League Muitas pessoas querem saber como é que funcionará o modo nele Que muito pouco sabemos e muito pouco foi dito em relação à Konami Como vocês sabem no último vídeo, quem não viu, sim a Konami já confirmou que teremos Master League chegando futuramente através de uma DLC paga Então sim, vocês terão que arcar com os valores da DLC para poder ter ela disponível em seu game É claro que deve chegar para todas as plataformas Só que até então não tínhamos data provável E sim, já tivemos informações confirmadas de quando ela chegará e como ela funcionará Sim, a DLC com a Master League presente, eu já tinha trazido para vocês e adiantado até então Que ela deveria sim chegar no ano que vem apenas e não nesse ano de 2021 E sim, ela está prevista para chegar no mês de fevereiro, rapaziada Então sim, algum dia do mês de fevereiro a Master League sim deve estar chegando ao novo e futebol E além disso também, além de chegar em fevereiro, outra informação também que me chamou bastante atenção É que ela não será mais nomeada dessa forma Ela não será mais chamada a Master League a partir da próxima versão Então como será o novo nome, Manuel? É claro que isso eu não posso garantir para vocês porque nem isso nós sabemos até então Mas que mudará o nome, isso é fato E é muito estranho, né cara, imaginar a Master League com um nome diferente Já que desde que ela surgiu, desde lá do PS6, ela tem esse nome, né cara Então imagine teremos o modo treinador nomeado de outra forma com que não seja mais a Master League Realmente vai ser bem estranho Mas era de se imaginar, já que o novo jogo teve um grande conceito Totalmente renovado, não só em suas características de lançamento, preço e no seu nome É claro que talvez os modos de jogo também iriam sofrer esse baque E como o MyClub também já foi confirmado ter uma mudança em seu nome e seu visual A Master League também não poderia não passar por isso, né rapaziada Então sim, tanto a MyClub que sim já foi confirmado ter uma mudança no seu nome E a Master League também, terá um novo nome em breve Qual nome você aposta para esse novo modo treinador? Outra informação também que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não irão curtir muito, né cara Principalmente a galera que joga no PC, né cara A galera que joga no PC não deve ficar muito satisfeita com isso que eu vou falar para vocês até então Porque já era confirmado termos Next Gen no PC E aí a Sportsman pelo contrário confirmou que o PC nesse ano não será Next Gen, né cara Então para você que vai jogar FIFA no PC Já fique ciente que você receberá um jogo de antiga geração Um jogo sim parecido com o que será o PS4 e o Xbox One E isso será por todo o FIFA 22 Já muito pelo contrário, a Konami também igualmente confirmou que também o PC não será Next Gen Mas calma aí rapaziada, antes de vocês xingarem a Konami Vamos explicar como é que isso vai funcionar Como vocês sabem, o PS não será um jogo anual Mas sim um jogo que durará para sempre, né cara Então sim, a princípio, no lançamento apenas O jogo para o PC não será Next Gen Mas futuramente, alguns meses após o seu lançamento Ele receberá uma atualização que irá transformá-lo em nova geração Isso é confirmado, tá rapaziada Pelo menos no lançamento vocês podem ficar tranquilos Que mesmo vocês baixando o jogo e mesmo vendo Que o jogo sim está se apresentando como antiga geração A Konami já confirmou que isso só será apenas o lançamento E após alguns meses, sim o jogo será atualizado E aí sim irá ficar compatível com as versões de PS5 e também Xbox Series Com os mesmos gráficos e os mesmos modos, tudo sim muito parecido E quanto ao rumo a estrelado rapaziada Muitas pessoas perguntam sobre esse modo Mas muito pouco sabem sobre ele E eu vou explicar para vocês como é que ele deve funcionar Já que a Konami ainda não falou nada sobre esse modo É assim, tudo indica que a Konami não tem muitos planos para ele Já que eles já falaram e deixaram claro Que a Master League já está no planejamento da Konami Inclusive as cenas já foram mostradas desse modo Só o Rumo Estrelato realmente que segue muito esquecido É claro que assim como a Master League e o My Club Rumo Estrelato também deve ter mudanças em seu nome Sim, deve ter um novo nome recebendo Já quando ele chegar ao game Mas sim, eu acredito que muito diferentemente da Master League Rumo Estrelato irá chegar muitos, mas muitos meses depois Já que realmente ao que parece Rumo Estrelato não está sendo nem desenvolvido pela Konami Já que eles não se sentam em nenhum momento E em nenhum momento temos cenas ou alguma entrevista por exemplo Dada desde que o PES 2022 vem sendo especulado Por exemplo, desde quando o Kimura por exemplo Fala relacionado ao PES 2022 Ele nunca falou relacionado ao Rumo Estrelato Então dá a entender que esse modo por exemplo Não está sendo nem pensado e nem produzido pela Konami E ao que parece esse modo deve chegar de forma bem mais tardia Do que a Master League por exemplo A Master League tem previsão para chegar em Fevereiro Eu diria para vocês que como o PES é um jogo que será contínuo Esse futebol novo será um jogo contínuo Não irá sair novos anualmente Então a Konami não tem tanta pressa assim Para incluir os conteúdos de forma prematura Então o que parece sim Você que curte Rumo Estrelato Você terá sim que ter um pouco de paciência Para receber esse modo no seu PES né cara Porque sim ele tem previsões para chegar apenas ao término de 2022 Sim, por incrível que pareça Ele deve chegar pela metade do ano para o último semestre Vamos dizer dessa forma Que em algum mês do último semestre Vocês devem sim estar recebendo o Rumo Estrelato É claro, de forma paga obviamente E talvez receberemos algumas novidades O fato é que esse modo está muito pouco sendo destacado pela Konami Ao que parece não está sendo nem desenvolvido Nem em produção agora Então sim, eu acredito sim que esse modo irá chegar sim bem tarde Diria para vocês que daqui a um ano talvez Bom rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Eu tive que separar em duas partes Porque o vídeo ficou com 15, atualmente eu estou gravando o vídeo Já está com 17 minutos Mas eu vou cortar ao máximo Eu acho que vai ficar por volta de 14 ou 13 minutos mais ou menos Mas realmente eu tenho que fazer dessa forma né cara Porque senão as pessoas não ficam até o final Não acompanham o vídeo até o final E realmente acabam perdendo muitas novidades Então acho que é mais importante para nós E também para vocês que acompanham Separarem em duas partes Que realmente fica um vídeo bem mais dinâmico e bem mais informativo Eu vou ficando por aqui rapaziada Clica no gostei, se inscreve no canal E também ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo Como estão saindo 2, 3 vídeos por dia Você tem que ativar o sininho Porque sempre que sair um vídeo novo Você será notificado na hora Fechou? Eu vou ficando por aqui rapaziada Até a próxima E... Falou! E... E... Transcrição e Legendas Pedro Negri